Música Duas rodas fazem parte de uma engrenagem. Bom, engrenagem é o que? Quando você tem algo girando associado a outro algo girando, né? À medida que um vai girando, ele obriga o outro a girar também, tá certo? Então, vamos lá, duas rodas fazem parte de uma engrenagem. O raio da roda maior mede 30. Então, vamos falar que essa aqui é a roda maior. Aí, o raio dela, 30. Calcule a medida do raio da roda menor. Ah, então existe uma roda menor aqui, com uma engrenagem, né? Então, elas estão interligadas. Vou colocar assim. Como está pedindo o raio da menor, então, eu vou colocar um R aqui, tá? Enquanto a roda maior dá 20 voltas, a menor dá 30. Ah, então olha aqui o que a gente tem, ó. A roda maior, ela dá 20 voltas. E a roda menor dá 30 voltas. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte. Quando você tem dois círculos, duas circunferências, né? Interligadas, um dependendo do outro, uma girando depende da quantidade de giros da outra. Por exemplo, quando você pega uma bicicleta, a gente tem aqui uma coroa menor na roda, né? E a gente tem uma coroa maior, que é no pedal, ali no Z do pedal, né? E elas estão interligadas por uma corrente. Então, à medida que essa aqui vai girando, ó, essa aqui obrigatoriamente vai girando também. Só que é o seguinte. Como essa daqui é maior, então essa daqui precisaria girar muito mais vezes para poder alcançar o que essa aqui girou. O que isso quer dizer? Suponha que você marque um ponto aqui. Aí isso aqui vai dar uma volta. Deu uma volta, tchum, voltou para esse ponto. Você marca um ponto aqui como referência e marca um ponto aqui como referência. O que vai acontecer? Quando essa aqui estiver girando, essa aqui também vai estar girando, só que mais rápido. Então, esse ponto vai voltar para esse lugar aqui mais vezes, mais de uma vez, até esse ponto chegar aqui, dependendo do tamanho. Então, a ideia seria o seguinte. Para esse ponto girar e voltar para cá, esse ponto girou quanto? Sei lá, mais ou menos assim? Uma volta e meio, uma volta e um quarto, uma volta e três quartos, né? Não sei. Porque depende do tamanho. Mas é assim que a gente analisa essa questão de voltas. Porque se essa aqui dá 20 voltas, então ela é maior. Essa aqui precisou dar 30 para poder percorrer o mesmo tanto. Se fosse trazido para cá, significaria o seguinte. Essa aqui dá 20 voltas. Daqui 20 voltas, esse ponto vai estar aqui de novo. Daqui 30 voltas, esse ponto vai estar aqui de novo. Só que na 29 volta dessa daqui, esse ponto não vai estar aqui. Sei lá, ele vai estar aqui, mais ou menos. Entendeu? Então, quando a gente fala em voltas completas, é isso. Quando a gente faz uma relação entre voltas de um círculo, uma circunferência, em relação à outra, é dessa forma que a gente pensa. Bom, então, vamos voltar aqui para o exercício. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar, então, o comprimento dessas duas circunferências. Eu vou chamar essa aqui de circunferência 1 e eu vou chamar essa aqui de circunferência 2. Então, o comprimento da 1 é fácil, porque é 2πr e o raio é 30. Então, eu tenho que o comprimento dela é 60π. Mesma coisa, eu vou guardar esse π até a hora de precisar realmente substituí-lo. O comprimento da 2 também é 2πr. Só que aqui eu não sei quanto é esse r. Bom, essa aqui dá 20 voltas. O que é que ela dá 20 voltas? É pegar esse comprimento aqui e multiplicar por 20. Olha lá. Então, 20 voltas equivalem a 20 vezes 60π. Só que essa aqui, ela dá o quê? Ela dá 30 voltas. Então, 30 voltas dessa daqui equivale a 30 vezes o 2πr. Esse π ficou feio, né? Vamos colocar um π mais bonitinho aqui. Olha lá. Mas veja bem, se essa aqui dá 20 voltas e essa dá 30, quer dizer que essa aqui precisa de 30 voltas para percorrer exatamente o que essa fez em 20. O que isso quer dizer? Quer dizer que ambas vão ter percorrido o mesmo tanto. Exemplo. Vamos supor que você tenha aqui um círculo grande. E aí você passa uma tinta ao redor. Vamos supor que a gente põe um pneu aqui. E põe aqui uma marca. E esse pneu vai andando para frente. À medida que ele vai andando para frente, ele vai deixando uma linha de tinta no chão. Na hora que esse ponto volta aqui em cima, essa linha de tinta que vai estar aqui equivale ao comprimento dela. Então, ela vai dando voltas, vai dando voltas, e esse risco de tinta vai ficando no chão. Então, é como se o seguinte, essa aqui desse 20 voltas, aí você teve lá no final um comprimento de tinta. Aí, se você soltar essa aqui, que dá 30 bem no comecinho aqui, começar a rodar, na hora que ela der 30 voltas, ela vai terminar exatamente no lugar onde essa de 20 terminou. Então, quer dizer que elas vão ter percorrido o mesmo comprimento total. Ah, então quer dizer que 20 comprimentos dessa equivalem a 30 comprimentos dessa. Então, esses resultados são iguais. Logo, 20 vezes 60π é igual a 30 vezes 2πr. Pronto. Bom, aqui agora é igual a matemática, né? Então, vamos cortar esse π com esse π aqui. 30 vezes 2 é 60. Então, a gente pode cancelar dos dois lados, o 60 e o 30 vezes 2. A única coisa que sobrou foi o 20 do lado esquerdo e o raio do lado direito. Ou seja, o raio equivale a 20. 20 o quê? 20 centímetros. Olha lá, 20 centímetros. Certinho? Então, é isso aí. Por isso que é bom a gente não ficar fazendo essas contas antes, porque talvez nem precisa fazer, né? Bom, a roda de um ônibus tem 90 centímetros de raio. Mesma coisa, né? Então, olha lá. Está aqui. Então, ela tem 90 centímetros de raio. Então, esse cara aqui vale 90. Que distância o ônibus terá percorrido quando a roda der 120 voltas? Então, cada volta, uma volta, equivale a um comprimento, né? Olha lá. A gente já está batendo esse papo aqui já tem um tempão. Só que um comprimento é o quê? 2πr, 2πr. E o raio é 90. Olha lá. Ah, então o comprimento é 180π. 180π. O quê? Centímetros, né? Está aqui, olha. Bom, ele quer fazer o quê? Ele quer dar 120 voltas. Bom, então, uma volta é isso aqui. E 120 vão ser quantas? X. Olha lá. Então, basta a gente montar essa regrinha de 3 aqui, olha. Uma volta equivale... Vamos descer isso aqui, né? Então, uma volta equivale a 180π. E 120 voltas equivale a quanto? Não sei. Vamos fazer a conta. Multiplica cruzado. Então, X vai ser igual a 120 vezes 180π. que vai dar... Vamos fazer a conta de cabeça aqui, olha. 120 vezes 180, 21.600π. Qual foi a pergunta aqui do exercício? Que distância o ônibus terá percorrido quando a roda der 120 voltas? Então, eu não vou colocar a distância como 21.600π centímetros. Não. Então, vamos colocar isso aqui arredondando já com 3.14 vezes 3.14. 67.824 centímetros. 67.824 centímetros. Bom, centímetros para ônibus não é uma coisa muito interessante, né? Isso equivale, então, a 678,24 metros. Olha lá. Aproximadamente uns 6 quarteirões e alguma coisa, né? Se um quarteirão tivesse 100 metros, ok? Nesse caso aqui, o exercício não estipulou quanto que você tem que... Qual é a unidade que você tem que usar, né? Só perguntou que distância o ônibus terá percorrido. Eu converti para metros por uma questão de bom senso apenas, ok? Donato, patrulheiro militar, utiliza uma bicicleta no exercício de sua função, que é patrulhar uma região turística. Sabe-se que o pneu dessa bicicleta possui formato circular, ah, não diga, de diâmetro medindo 70 centímetros. Então, a gente vai ter aqui um pneu cujo diâmetro mede 70. Então, ou você escreve que o raio vale 35 ou você coloca que o diâmetro é 70. Considerando que na última quinta-feira Donato percorreu 21,4 quilômetros com essa bicicleta em serviço de patrulhamento, quantas voltas aproximadamente o pneu dessa bicicleta deu? A mesma coisa, ó. Então, o que a gente sabe? Que uma volta do pneu ela equivale a um comprimento do pneu. que é 2πr, que são os 70π, né? Olha lá. Que é diâmetro vezes π. Bom, note o seguinte, que a bicicleta está em centímetros, né? Então, isso aqui é centímetros. Aí, quer dizer o seguinte, para cada volta que esse cara dá com o pneu, ele percorre isso aqui de centímetros. A pergunta é, quantas voltas vai dar percorrendo 21,4 quilômetros? Então, vamos lá, ó. Uma volta, vamos colocar o V não, só. 1 equivale a 70π. Só que isso aqui está em centímetros. Quantas voltas vão equivaler a 21,4 quilômetros? Só que eu preciso passar isso aqui para centímetros. Então, ó. 21,4 quilômetros dá 21.400 metros. Passando para centímetros, agora eu ponho mais dois zeros, né? Pronto. Agora aqui tem centímetros, ó. Então, basta multiplicar cruzado. Então, 70π vezes x é igual a esse número aí, que vai ser 2.140.000, né? Portanto, esse x, que é o meu número de voltas, basta dividir 2.140.000 por 70π. Só que o π é 3,14. Ok? Sendo assim, vamos fazer essa conta para cá, ó. Então, o que vai ser o nosso x? Vamos multiplicar aqui, ó. Vou pegar embaixo primeiro. Aliás, vamos tirar um zero aqui, um zero aqui, né? Então, nós vamos ficar com 214.000 dividido por 7 vezes 3,14. Então, 7 vezes 3,14. Ó. 21,98 embaixo. Quer dizer que o número de voltas que ele vai dar, basta dividir 214.000 por 21,98. dá 9.736. Olha lá. 9.736. Como o resultado depois da vírgula é 12 e está pedindo um valor aproximado, então, eu vou deixar aproximadamente isso aqui, ó. Porque está pedindo aproximado, né? Se é aproximado, eu não preciso colocar com exatidão. Então, olha lá, ó. Considerando na última quinta-feira, ele percorreu 21,4 quilômetros. Quantas voltas, aproximadamente, o pneu dessa bicicleta deu? Portanto, o pneu dessa bicicleta deu aproximadamente 9.736 voltas, ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Desejo a todos aí bons estudos e aquele abraço.